Oi gente, tudo bom? Então, tô mostrando pra vocês esse queridinho aqui, já tá até usado, tá? Eu usei ele, sobrou um pouquinho, aí eu vou dobrar assim, vou colocar o meu pregadorzinho preto, de enem mesmo. E vim falar pra vocês um pouquinho sobre o enem de ano, preto e gel forte. Enem de ano, preto e forte em gel, pra falar melhor. Então, vou começar dizendo que eu fiz o vídeo da aplicação, tá? Eu tava lá fora na área de serviço, aplicando o enem, só que o vídeo simplesmente sumido desapareceu do celular. Eu fui editar o vídeo, eu não achei o vídeo de jeito nenhum, eu não sei se eu apertei algum botão, tava com a minha mão suja de enem, Eu não sei se eu apertei algum botão que excluiu o vídeo na hora, enfim, não achei o vídeo. Mas mesmo assim, eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre ele. É um enem com queratina, a consistência dele é boa, ele é grossinho, bem grossinho, você vai colocando no potinho, ele não é como o Renac, é bem líquido. E eu achei ele mais consistente até que o Pelúcia também, o Pelúcia é mais cremosinho e ele já é bem durinho. O cheiro dele é bom, ele não tem aquele cheiro de chumbo, de enem, pelo contrário, ele tem um cheirinho bom, cheirinho assim, gostosinho. Não chega a ser um cheiro de fruta forte, mas é um cheirinho meio adocicado. Pra aplicar ele foi bom, ele é maleável pra aplicar, a aplicação foi boa. Eu fiz a técnica do moicano ou TF, né, que é de trás pra frente, moicano, TF, é a mesma coisa. Eu fiz essa técnica, eu já havia feito essa técnica no vídeo anterior da 12ª aplicação, então se vocês quiserem ver como é a técnica, é só clicar no vídeo anterior da 12ª aplicação de enem, tá? Essa foi minha 13ª aplicação e foi a primeira vez que eu usei o enem indiano. Eu até perguntei pras meninas lá no grupo do Zap, qual que elas preferiam que eu resenhasse, se fosse o indiano ou o alisador ultra-negro. Aí o indiano ganhou, então eu utilizei ele. O fabricante pede pra lavar, enxaguar e secar bem os cabelos antes da aplicação. Eu sempre lavo mesmo meus cabelos, tá? Lavei, enxaguei, eu só não sequei bem. Eu dessequei um pouco com a toalha, deixei ele ficar úmido e apliquei com o cabelo úmido. Eu gosto de aplicar enem com o cabelo limpo e úmido, sempre. Eu utilizei, antes de lavar, eu utilizei o shampoo Seda Pretos Luminosos, tá? Utilizei esse shampoo, eu paguei por ele, ó, R$ 6,99. É um bom shampoo, ele é perolado, ele é pretinho, perolado, é bem gostoso. E eu dei uma condicionada rápida com esse condicionador também, da Seda Pretos Luminosos. O preço tá cortadinho aqui, mas se eu não me engano foi R$ 8,00 que eu paguei nesse condicionador. Eu gostei muito desse condicionador, ele é assim, ele é espesso, ele é meio marronzinho, é espesso. E você, conforme você aplica nas pontas, né, do cabelo, que condicionador não vai na raiz, conforme você aplica nas pontas do cabelo, ele desmaia o cabelo. Muito bom, gostei demais. Tá, gente? Então foi isso, eu apliquei o ENE, não teve mistério pra aplicar, um bom ENE pra aplicar. E agora eu vou esperar 120 minutos, né, duas horas. O fabricante manda esperar uma hora a uma hora e meia. Mas eu sempre fico duas horas com o ENE, tá? Então vou esperar as duas horas, aí eu vou lavar, vou colocar uma hidratação, ainda não sei qual. Vou ver aqui os cremes que eu tenho, o que que eu tenho pra fazer misturinha, e vou colocar uma hidratação. E depois eu vou enxaguar, condicionar, e venho mostrar o resultado pra vocês com o cabelo molhado, pra mostrar a raiz, pra mostrar como que ficou o meu cabelo, tá? Então daqui a pouquinho eu volto com o resultado da aplicação do ENEM de ano preto forte em gel. Tá bom? Beijo! E aí, voltei. Já lavei meu cabelo, já fiz uma hidratação nele, tá? A hidratação que eu fiz foi com... Essa máscara, apagadamos. Uma tampinha de Bepantol. E eu usei essa ampolinha aqui da Nutriri, de óleo de argã. Essa ampolinha é bem consistente, bem consistente, eu gostei. Cheiro não é bom não. Aliás, não tem cheiro. Não é ruim nem bom, tá? Essa máscara apagadamos, da Garnier, o Cruptis, ela é de 3 minutos. Só que como eu misturei o Bepantol e a ampolinha, eu deixei 15 minutos no meu cabelo com uma toquinha térmica, daquela de ligar na tomada, tá? Aí, eu enxaguei, condicionei com o condicionador da Apagadamos também. E tô aqui pra falar com vocês o que que eu achei. Olha, Enem de ano. Vou primeiro nos Contra e depois nos Prós. Enem de ano, forte, preto forte em gel. O Contra. Minha cabeça tá manchada, ó. Tá vendo? Tava com uma manchinha aqui assim, aqui assim. E aqui assim tá um pouco manchado. Esse é o Contra. Mais nenhum. Adorei o Enem de ano, gente. Bom de aplicar. Ótimo de tirar. Tirei rapidinho, tá? Sem cheiro. O cheirinho dele é bom. Eu acho que... Eu achei que deu uma boa melhorada. Olha a minha raiz como tá, ó. Tá vendo? Ó. Não tô puxando não, hein? Só tô... Olha. Aqui na frente, pelo menos, ó. Deu uma melhorada muito boa. É... Só tenho coisas boas a falar, tá? O preço foi bom. É... A consistência é boa. Alisou bem. Foi bom de aplicar. Foi ótimo pra retirar. O cheiro foi bom. A única coisa foi que manchou aqui. Mas isso aqui, daqui a pouco sai. Mais nada. Adorei o Enem de ano, preto, forte em gel. Adorei. Tá? É... Vou usar sempre. Vou usar sempre. Eu ainda tenho que fazer uma resenha depois do alisador negro. Do outro alisador negro, né? Que eu prometi pras meninas. Eu vou fazer essa resenha, mas depois eu quero usar muito o indiano. Muito. Porque eu gostei muito dele. Ó, o cabelo tá bom de pentear, ó. Tá vendo? Faz um barulhinho, né, gente? Mas nem porque tá duro, não. É porque faz um barulhinho mesmo. É o atrito do cabelo com pente. A queda é aquele tal negócio, né? Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá caindo. Não adianta que tá caindo mesmo. Mas eu tô tratando, eu tô nutrindo, eu tô... É... Hidratando, nutrindo, reconstruindo pra ficar melhor. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha. Olha a minha raiz, como tá. Tá vendo? Ó. Tá indo, né, gente? Tá indo. Aos pouquinhos, tá indo. Ó. Aos pouquinhos a gente chega lá. Tá indo. Deixa eu buscar aqui atrás. Atrás é pior, né? Atrás é problemático. Tá vendo? Tem uma luta aí. Ainda tem uma luta grande pra conseguir alisar o cabelo aqui atrás. Mas o cabelo tá muito mais maleável. O cabelo tá macio. Eu gostaria que vocês pudessem pegar no meu cabelo pra sentir como ele tá macio. Eu tô gostando bem. Ó a queda, ó. Não é uma queda exagerada, tá vendo? Mas... É uma queda. Não é nem queda, né? Não é nem queda, né? É quebra. É a parte que eu fiz aquela bagunçada toda que tá quebrando, né? Como eu falei num outro vídeo atrás. Eu fiz o Big Shop, que é o grande corte, porque eu ia voltar pro cabelo natural. Acabou que eu não me adaptei com o meu cabelo natural, porque o meu cabelo é muito crespo. Meu cabelo não forma cacho. É muito difícil a 4C, então eu não me acostumei. Aí o que eu fiz? Eu descolori as pontas. Não satisfeita, fiquei um tempo com o cabelo descolorido, aí pintei ele todinho de loiro, loiro médio. Aí fiquei um tempo com o cabelo loiro, resolvi, coloquei a tinta vermelha por cima. Pintei de vermelho. Fiquei três dias com o cabelo vermelho, não aguentei. Joguei outra descoloração nas pontas. Fiquei com o cabelo doido, vermelho e loiro. Aí no mesmo dia eu fui e joguei a tinta loira por cima. Não ficou bom, fiz outra descoloração. Eu não sei como eu não fiquei careca de vez. E por fim, depois dessa porcariada toda, eu ainda joguei a guanidina. Então, gente, agora que eu tô usando o ENER, eu não posso nem reclamar, ó. Porque o ENER, ele tá dando um trato no meu cabelo, ó. Esse cabelo aqui que vocês estão vendo, não era pra existir mais. Não era pra existir mais esse cabelo, entendeu? Então, se meu cabelo tá quebrando, a culpa não é do ENER e nem é dos produtos que eu usei. A culpa é minha, porque eu fui doida, coloquei um monte de coisa, ó. Acabei de pentear, ó. Coloquei um monte de coisa no cabelo e o cabelo tá quebrando, tá vendo? Mas também, ó, ele ainda é valente, que não é aquela quebra excessiva. Viu? É isso. Agora, eu vou fazer uma touca NER, só que de grampo, porque eu não acerto fazer sem grampo ainda. Vou fazer uma touca NER e vou ficar com ele assim até amanhã, tá? De manhãzinha eu vou virar a touca e vai ser isso. Até a próxima aplicação de ENER, tá bom? Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o teu joinha pra mim. Se inscreve no canal, compartilha. Deixa seu comentário, deixa sua dica, sua crítica construtiva. Enfim, vamos interagir sempre, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Beijo. Fica com Deus, que Deus te abençoe.